Dom Arvandio, a violência não só continua, como potencializou, exageradamente, né? E a gente tá nessa luta, em busca da paz. São 80 mães e pais que formam esse coletivo, lutando aí contra a violência policial. A violência de Estado, que tem o aval do coronel Ronaldo Caiado. Nós sabemos que Ronaldo Caiado já traz um histórico de violência, de ódio no seu currículo, porque a sua família era dessa forma. Eu tenho uma colega que o pai foi enterrado dentro das fazendas dos Caiados, né? E, assim, a gente conhece o histórico, só que aquele discurso que ele fala realmente que bandido bom é bandido morto, que aqui no meu Estado bandido não se cria, realmente tá acontecendo. Porque os jovens periféricos, negros, pobres, não estão vivendo acima de 17 anos. Eles não têm oportunidade de chegar a 25 anos, como diz a estatística, né? As crianças, adolescentes estão sendo executados, não só nas ruas, mas também dentro de casa. Os pais saem pra trabalhar, os filhos ficam e são executados, confundidos com marginais, confundidos com traficantes e confundidos com quadrilhas. E, assim, a gente tá vivendo aqui no Estado de Goiás. Quando ele fala em primeira pessoa, tá? Ele usa o pronome possessivo em primeira pessoa. No meu Estado, né? Os meus policiais, a minha polícia, ele acha que é dono do Estado, ele acha que é dono de todo mundo que vive aqui dentro do Estado. Obrigado.